A empresa denunciada é a ARC e ENG Construções Limitada. Segundo o relatório do autor da denúncia, o vereador Lissandro Breval do Avante, ela foi contratada pela Secretaria Municipal de Limpeza Pública por quase 1 milhão e 900 mil para restauro, conservação e aquisição de eletrodomésticos e equipamentos de informática para o cemitério São João Batista. Mas as únicas tarefas supostamente oferecidas pela empresa seriam plantio de gramas em placas e estruturas metálicas. Além disso, o vereador afirmou que houve um favorecimento por parte da Prefeitura para firmar um contrato com a empresa sem licitação. A justificativa de contratação dessa empresa, do objeto da minha denúncia, é que ela foi contratada pelo caos da pandemia, o que é uma coisa absurda, tendo em vista que foi contratada em dezembro. E o serviço é plantio de grama e estrutura metálica. Então, assim, volto a dizer, é todo um sistema feito errado para ajudar essa empresa a ser contratada. Foi feita uma licitação antes, essa licitação foi cancelada sem nenhum tipo de indicativa. Então, essas coisas a gente tem que cobrar. Uma posição urgente desses secretários e da Prefeitura Municipal de Manaus. A empresa funciona em uma sala deste prédio comercial, no bairro São Geraldo. Ela tem três contratos com a Prefeitura de Manaus, através da Secretaria de Infraestrutura. Todos para o fornecimento de materiais para obras. E juntos, somam quase 50 milhões de reais. A Câmara Municipal também foi cliente da empresa, com um contrato de 1 milhão e 700 mil reais para o fornecimento de móveis. Breval afirmou que vai acionar o Ministério Público e o Tribunal de Contas para investigar o caso. E disse também que vai denunciar contratos irregulares de outras empresas nos próximos dias. Breval recebeu o apoio dos colegas. Um deles foi o vereador Sassá da Construção Civil, do Partido dos Trabalhadores. O que é que vai a fundo, é como eu falei, as empresas têm que explicar para o povo por que ela não paga o trabalhador, por que ela pega o contrato milionário. O secretário de Articulação da Prefeitura, Vagno de Oliveira, esteve no plenário nesta segunda-feira, quando a denúncia de Breval foi realizada e disse que o município vai investigar o caso. Nós já estamos entrando em contato com a nossa PGM, para que nós possamos apurar e, como é da nossa praxe, nós esclarecermos esse fato para a nossa população. Em meio a este cenário de denúncias, a base da Prefeitura dentro da Câmara perdeu mais um membro. Após quase dois anos, Marcelo Serafim deixou a liderança do Executivo Municipal e quem assume agora o cargo é o vereador François, que era o vice-líder. Segundo Marcelo Serafim, a decisão foi tomada após um racha dentro da base entre os membros que são a favor e os que são contra a medida para mudar a lei municipal e permitir a reeleição do atual presidente da casa, Davi Reis. Marcelo Serafim está entre os vereadores que se posicionaram contra essa medida. Essa questão do projeto de emenda Lomã da reeleição, isso, na minha opinião, é matéria vencida, mas, obviamente, que isso gerou danos dentro da base e eu, na condição de líder, não posso querer me manter por plena vaidade. Eu não tenho vaidade. Tomei a minha posição, uma posição firme, uma posição que foi exposta para a sociedade. Não me arrependo um único milímetro e, se isso me afastava da liderança, que seja, que me afaste. Eu prefiro estar com a minha consciência do que com o cargo. A manobra para mudar a lei vem sendo denunciada pelos vereadores na Câmara há mais de um mês. Na última semana, Rodrigo Guedes, do Republicanos, afirmou que ela entraria em votação no plenário, mas, por falta de apoio, o projeto não teria entrado em trâmite. Desde lá, Davi Reis tem sido visto com menos frequência durante as sessões. Nesta segunda-feira, mais uma vez, ele esteve ausente. A eleição para os novos dirigentes da Câmara acontece na primeira semana de dezembro. Até agora, há apenas três nomes confirmados para a disputa. Rodrigo Guedes, do Republicanos, Jail do Oliveira, do PCdoB, e Saçada Construção Civil do Partido dos Trabalhadores.